Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite E hoje eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandai's Protector of Earth Então já deixa aquele like e se inscreve e bora para o vídeo Estamos na fase San Francesco Eu estou com uns robôzão no episódio anterior E dessa vez eu vou montar também E sempre com a ajuda de Bola de Canhão Que é um dos alunos mais fortes meu Estou perdendo a vida Não Toma na cara Vai Bola de Canhão Isso é o cara Bola de Canhão, tu é doido Opa, temos que usar força bruta sobre os planos bem pensados E de velocidade E tá Isto é um negócio ali embaixo Não, vou pegar não Continuar em frente Bora Tá na hora da ação E com os seus poderes a combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge de medo ou dor Moleque muito irado Seja onde for A Ben 10 Tá fui errado Nossa, o que foi isso? Agora eu vou Boa Vixe Vilgax Mercenary Eu lembro desse cara lá apareceu na série já No primeiro episódio No primeiro episódio mesmo Oxi O cara voa Eu não voo Mas eu pulo muito bem Toma na cara Morre desgraça Ai meu Deus Três Olha Soi, sai, sai É guerra, é? É guerra É guerra Ai seu covarde Sai daí Aê Agora toma Ai Na hora que eu ia me vingar Não Omnitrix Salve-me Então vamos De quatro Braços É bom subir Nesse jipe Cisina Cisina Morre Agora é sua vez Sai daí, quatro braços Acabar com a raça desses caras Ai meu Deus, ainda tem mais Que lástima Morre A é? Aprendeu agora? Opa, tem um nitriquezinho ali Espera aí Opa É pressão minha Eu passei direto Uff Errou Espera aí, eu vou tentar Aí Uff Eu caí Mas eu peguei É pronto Isso é o que importa Parcourzinhos Eu sou péssimo em parcour É, eu consegui Mas Agora vamos amigos É hora de lutar Feras terríveis Vamos derrotar Toma fogo na cara Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Pode vir quente Que eu estou fervendo Sai Cai fora meu amigo Oi 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 Não Não Ai que raiva Não Não Eu vou é de bala de canhão Não Eu vou é de bala de canhão Pode vir Pode vir que é um animal Indicado por aí Pode vir que é um animal Ele eu chamo Não é porque eu chamo Ele meio que voa Ah Sou super saiyadinho azul Ha 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 Ixi O Minitrix Descarregando Aguenta mais um pouquinho O Minitrix Por favor É mais É que o Ben Manda Ben Ha Ai que piada lixo Beleza Beleza Estão ocupados Causando o maior Trafico do mundo Kevin Bolteu na força E o Krapa Ele foi atrás Ele De alguma forma Eu tenho a sensação Que eu Estou a ser Esplendidos Estou tendo para atacar com o Kevin Então pois é né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito Com o Padre de Feito Com seus amigos As suas favoritas E até se lembrar Para receber as notificações Beleza Então é isso Falou e tchau